Na tela, a vinheta do Maurício Bellinello, mercado de commodities no ar. Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Tempo e Dinheiro. Fala, João, muito boa tarde, boa tarde na tua audiência do Tempo e Dinheiro, sempre uma verdadeira satisfação participar, João. A grande notícia foi o movimento do Copom ontem que aumentou a taxa de juros, você já vem mostrando sempre como é que está a negociação de taxas de juros no mercado aberto, está certo? O Copom faz ali a taxa básica, Selic, mas no mercado aberto o pessoal já está comprando, achando que as taxas de juros vão subir ainda mais. Você já disse, você chegou a falar, vai para 6, depois aumentaram para 7, agora parece que está aumentando ainda mais, Maurício? Então sim, João, a gente falou há muito tempo aqui já, o que muita gente está querendo dizer que é surpresa, hoje foi dito aqui há mais de dois meses que isso iria acontecer. O Banco Central, por assim dizer, João, na linguagem do mercado, a gente fala que ele está correndo atrás da curva. O que isso quer dizer? O mercado de valores como um todo, que financia a dívida de longo prazo brasileira, a Selic foi a 2%, mas a dívida de prazo maior nunca ficou abaixo de 6%, nunca. Então nesse momento a Selic está literalmente, eles estão correndo para conseguir recompor isso, mas a perspectiva futura não é boa, não é. Vou mostrar na tela aqui para você poder ver, João. O que você vai mostrar? É a operação de onde e de quem? Isso aqui é um contrato negociado em Nova Iorque, que mostra a previsão do mercado, leia-se, são contratos negociados. Isso não é ninguém falando para onde vai a Selic, são operadores gigantescos operando o que eles acreditam que vai ser a perspectiva da Selic. Veja que a reunião... É a taxa de juros, é uma taxa de juros. É o DI, é o DI? DI? Esse é o DI porque é quase igual, ele anda junto com a Selic. Para as próximas reuniões até 2023. Veja que a próxima reunião, que é dia 23 de setembro, daqui 45 dias, o mercado... Está vendo que é 123? Isso aqui são chamados de basis point, pontos base. Significa o seguinte, o mercado já aposta em mais um aumento de 1,25 na próxima reunião. No dia de outubro, 88, que portanto coloca entre 0,75 e 1. O mais importante, dezembro, virada do ano, o mercado já aposta em 8% para a Selic na virada do ano. Nas eleições do ano que vem, que é aqui, outubro de 22, o mercado está olhando para 9,5 para as eleições do ano que vem. Ou seja, a perspectiva da Selic, do ponto de vista de quem opera nesse mercado, leia-se, bancos, grandes fundos e operadores chamados de fundos de pensão institucionais, estão olhando para a Selic na virada do ano já em 8%, 8% e nas eleições do ano que vem para 9,5, João. Sim, eu sei que você não gosta de meter política na nossa conversa, mas dedução óbvia, né? Com essas pesquisas dando conta que o Lula estaria na frente, os banqueiros não querem saber da minha opinião nem da sua. Os banqueiros falam, opa, o Lula vai gastar mais, vai ter que precisar mais de dinheiro, vai aumentar a taxa de juros, vamos nos antecipar. Essa é a minha dedução. Certo ou não, professor? Está mais ou menos nesse caminho, João. Tem dois momentos nessa pergunta, né? O primeiro erro, na minha opinião, e eu digo isso porque eu digo pelo mercado, né? Quando a Selic, lá no final de 2019, o Banco Central opta por artificialmente derrubar a Selic para além de um preço adequado, onde ela vende 5,5% para 2%, isso primeiro provoca uma saída de capital do Brasil, uma estrenga, que leva o dólar para 6 reais na época e provoca uma inflação de 30%. Só que, como eu falei para você, os juros de longo prazo nunca caíram, nunca. Esse artificialismo da queda da Selic, que é a jura de curto prazo, não atingiu as curvas longas. Então, o que acontece agora é que o Brasil teve problemas para financiar a sua dívida de curto prazo, por causa da Selic, e agora, por isso que eu falei que ele está correndo atrás da curva. Agora, para as eleições do ano que vem, é bom lembrar que eleições, historicamente, não é agora, isso é desde sempre, é um momento volátil. Ou seja, é um momento de grande indefinição. Mas veja que interessante, João. Eu vou voltar aqui para o gráfico. Você vê que os números, 70, 47, o único número maiorzinho é em março. Na reunião de março, o mercado estima que vai haver 0,25 de alta na Selic. O que é que sinaliza isso? O mercado já prevê que esse novo ciclo de alta de juros, que começou há uns três meses atrás, quatro meses, vai se estender apenas até março. Então, de março a outubro, veja que não tem nada acontecendo aqui. 10, 12, 16, isso é nada. Portanto, o mercado não estima que, pelo menos por enquanto, haja grande oscilação nos juros no período, de fato, das eleições. Mas até as eleições a gente vai ter uma alta bastante forte ainda, pela leitura de quem literalmente financia a dívida pública brasileira. Bom, então, de novo aqui, agora é minha torcida. Logo, os banqueiros vão concluir, senão o Bolsonaro vai ganhar. Aí cai. Tá bom. É, mas é isso. A brincadeira é essa. Mas tem um detalhe importante, tá? Se você entrar no site do Tesouro Direto, por exemplo, ah, Maurício, eu quero comprar o título de dívida do governo. Olha que interessante, João. Bom, o Tesouro de 2024, vencimento de 2024, já tá pagando 9. 9 ao ano. A dívida de dois anos e pouquinho do Brasil tá pagando 9%. Ou seja, muito em breve, porque, de novo, o título longo vai... Os banqueiros não vão deixar nunca pra trás, né? A gente vai voltar a ter, muito em breve, títulos de renda fixa, que a gente chama, né? Acima de 10% ao ano. No mês que vem, esses títulos já estarão pagando 10% ao ano, João. Muito bem. Assim, a gente vai falar agora das commodities agrícolas, que é o interesse maior aqui do nosso público. Mas sempre lembrando, né? Olha o que o Maurício Bellinello demonstrou pra gente sem falar. Sem falar. Ele disse assim, tá aqui as taxas de juros, estão negociando as curvas mais longas, as taxas mais longas, é o mundo negociando, ninguém é trouxa. Teve um momento em que todas as mesas, não se falavam, as mesas de comercialização do mundo, das principais corretoras, das principais, lá, dos bancos, ninguém falava bom dia. Falava assim, você já comprou o Brasil? Você tava tão mole, que era assim, você já comprou o Brasil? Eu comprei, então, bom dia. Porque tava mole, né? O Brasil devendo as calças. Agora a gente deu uma melhorada. Não melhorou, mas deu uma melhorada, porque tem a pandemia, etc e tal. Muito que bem. Mas o que o Maurício demonstrou, pra mim particularmente, não basta você saber ler os números. Tem muito importante você interpretar os números. Pra que você tem esse raio desse aparelho maravilhoso aqui, que faz tudo, se você não souber perguntar pro Google, Seu Google, como é que é a taxa de juros a longo prazo? O que é Selic? A pergunta, ele responde, né? Então, assim, o que a gente tem que saber em termos de mercado de commodities? Esse é o meu batidão aqui, junto com o Maurício. Você tem que estudar. Você tem que aprender. Eu tô com 70 anos, tô aprendendo. É cada dia mais, cada dia mais. Quero saber mais, quero saber mais pra transmitir essa informação. Então, assim, é fundamental que você entre nesse aparelhinho, que tem internet, né? Tem que ter internet. Pergunte lá no Google as coisas que você não sabe, as palavras que o Maurício fala. O que ele tá querendo falar com isso? Então, pergunte ali e tal. E se você quiser saber mais, entre nos nossos cursos de introdução aos mercados de commodities. O Maurício tem dois. Ele fez esse curso de introdução ao nosso pedido, e tem o profissional. O profissional é difícil, hein? Não pensa que você vai ouvir ali, já estou sabendo, tá? Porque, assim, a bola você tem que botar no pênalti e botar no ângulo. A decisão é sua. Se você entra e sai, que momento você faz isso daí, é experiência e prática. Agora, você tem que entender o mundo onde você está imerso, entender as influências dos juros, do petróleo, que nós falamos já, pra saber o preço da soja. Senão não adianta, cara. Senão você vai ficar na mão de quem te compra. Aí você é comprado, amigo. Se você não decide, ele decide por você. Ora, simples assim. Hoje, amanhã... Posso falar um ditado, João Antigo, no mercado? Sim. Quem não sabe, paga pra quem sabe. Ah, mas hoje, cara, eu tive o maior exemplo assim. Vou falar da minha família, mas é uma particularidade. Aí ligou uma gerente, minha mulher falou assim, então, ontem aumentaram a Selic. Nossa, a conversa já mudou. Essa senhora sabe do que está falando. É uma delícia isso, cara. Você iguala as coisas, né? Exatamente. É isso aí. E só pra comentar um detalhe importante, no ano passado, no final do ano passado, início desse ano, eu vi, eu tenho muitos casos de pessoas que eu conheço, João, que foram financiar, por exemplo, implementos agrícolas, colheitadeiras e tudo mais, porque a Selic estava 2% e fizeram financiamentos atrelados à Selic. Ou seja, pós-fixado. O que isso significa? O gerente ligava pro cara, falava assim, ó, a Selic está muito barata, eu sou seu amigo, eu vou te ofertar aqui um financiamento atrelado à Selic. A Selic está 2%. Agora, imagine um cara que financiou uma colheitadeira quando o juro estava 2% e agora, se a Selic for a 8%, a taxa de juros dele vai subir 6% ao ano. E a gente respira fundo. Falar, teve muita gente que fez isso, mas muita, muita. A gente respira fundo porque a gente só pensa assim no vendedor da soja, você está plantando soja, tem que vender a que preço? E as compras que você faz? Muito que bem, Maurício, o que mais que você pode nos exemplificar à luz desses valores que nós passamos aí? O petróleo voltou a subir. Você disse ontem, essa queda não é sustentável. Realmente voltou a subir hoje? Como é que você vê os gráficos do petróleo? Então, eu comentei isso ontem, lá no nosso curso de introdução mesmo, no curso profissional, a gente acabou de fechar uma operação ontem que vinha há muito tempo apostando na queda do petróleo. Então, agora, João, eu literalmente estou com um popozão na parede, entendeu? Agora é a hora de eu aguardar. Mas eu, sinceramente, falando, tanto acredito que fiz isso com o meu dinheiro, acredito que a próxima pernada do petróleo é de alta. De novo, não acho que ele vai ultrapassar os 75, não acho. Não acho que tem nada que possa provocar isso agora. Mas, de novo, a onda de calor no hemisfério norte não cessa de jeito nenhum. E os consumos de energia estão na estratosfera, João. Então, o que acontece? Lembrando, o Brasil é muito mal... Eu falo brincando que é mal acostumado, porque o Brasil é um dos poucos países que a maior matriz geradora de energia é hidrelétrica. Mas no mundo, por aí, não é assim. Normalmente, é nuclear... Petróleo. Petróleo de toda forma, ou gás ou óleo através de termoelétricas. Então, quando você tem muito consumo de energia por causa de calor, ar-condicionado, leia-se, e todas as outras variantes, geladeira, o que quer que seja, o consumo não tem como cair. Então, eu pessoalmente acho que o petróleo encontrou meio que um fundo nesse 67, mais ou menos. Vamos ver os próximos passos. mas, por enquanto, não vejo muito horizonte de grandes mudanças nesse preço, nem para cima, nem para baixo, João. Mas tem um produto muito ligado ao petróleo, que é uma verdadeira moeda, chamado café. O café tem o seu valor intrínseco e ele também é regido pelo sistema financeiro, tira de um lado, põe do outro. A gente vê exatamente o café navegando exatamente nessa balança. Petróleo aqui, café ali. Como é que você vê o café para os próximos meses? Para mim, segurou bonito nesse 1,70. Não vejo por... De novo, precisamos de fatos novos, como você mesmo comentou ontem, os técnicos das cooperativas e mesmo das tradings gigantes estão em campo nesse momento, verificando os danos ainda da geada no sul de Minas. Ao que me parece é menos grave do que parecia, mas isso ainda faltam conclusões mais acertadas. Mas, por enquanto, esse ambiente de 1,70 a libra-peso, 170 centavos a libra-pesa no café, me parece que meio que um piso está sendo encontrado. Eu, pessoalmente falando, acho que o café não tem grandes chances de perder, muito mais do que perdeu agora da queda desde os 2,15 lá. Eu, Maurício, se tivesse que montar uma operação, mas eu ainda não vou montar, estou cercando um pouco melhor, eu apostaria na alta do café e não na queda. Para dezembro está 1,80. Muito bem. E para encerrar, Maurício, como é que você vê a soja? Soja, João, deixa eu colocar aqui para mim e aqui para não ver. Meu gráfico está subindo hoje bem. Está 3,33. A soja está estranha. Está muito estranha. Eu acho que é para cima. Se você me perguntar, eu acho que a próxima pernada do movimento é para cima. Mas, literalmente, está todo mundo aguardando a China realmente voltar às compras. Hoje eu liguei para três clientes meus de locais diferentes, desde a Bahia, no Rio Grande, no Mato Grosso, desculpa, não, no Paraná. No Rio Grande, todo mundo com a mesma informação das tradings compradoras. Chineses fora da compra, João. E chineses fora. É, mas já tivemos uma informação pela manhã e o Vlamir já antecipou. A China comprou hoje 300 mil toneladas, né? Não é grande coisa, mas é um indício. Quem sabe realmente abra a porta, né? É bom lembrar também que os preços de maio, principalmente, eles vão começar a melhorar o prêmio, principalmente, pago pelas tradings. Tende a melhorar lá para outubro, final de outubro e início de novembro. Então, nós estamos muito adiantados nisso ainda também, né? De novo, como a gente está comentando aqui há vários dias, primeiro precisamos saber como é que vai ser a safra nos Estados Unidos, confirmar que ela vai ser uma boa safra e depois ter a ideia do nosso plantio do ano que vem, né? De maio do ano que vem. Então, por enquanto, João, o mercado, como existe muito tempo até lá ainda, né? E os estoques estão montados, né? Vamos lembrar que a China está com estoques em dia, está todo mundo com estoques em dia. De novo, mesmo situação do petróleo, eu não vejo grande possibilidade nem de uma alta muito relevante, a não ser que tenhamos algum problema na safra nos Estados Unidos, mas também não vejo muita margem para a soja, o contrato curto, pelo menos, né? Perdeu os 12,50, 12 e o contrato maio perdeu os 12,50. João, não vejo. Tá. Deixa eu fazer aqui, então, antecipar duas agendas que normalmente a gente faria amanhã, vamos fazer amanhã, mas vamos antecipando hoje, que amanhã, sexta-feira, às 21 horas e 30 minutos, nove e meia da noite, tem o Boteco do Maú. O Boteco do Maú é uma coisa muito singela, né? Muito interessante, imperdível. O Maú enche a cara no ar, ele vai tomando uísque como se fosse água, blá, blá, blá. Toma uma dose de uísque, a cara fala que eu fico enchendo a cara, bicho. Toma uma dose, bicho. Aí, o final da história ele tá assim, blá, 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 mas tá bom. Mas é uma dozinha de uísque, tá bom. Mas assim, quer comprovar se ele enche a cara ou não, veja amanhã no Instagram. Vai lá, vai lá me ver lá. Arroba, Maurício, tem a pauta pra amanhã já, Maurício? Não tenho ainda, João, na verdade, eu tô entre duas, eu tô aguardando algumas definições de mercado mesmo, mudar uma sinalizada hoje, mas amanhã, nove e meia da noite, no último, inclusive, só pra comentar, ontem foi muito legal, pra quem não pôde assistir, tá salvo no meu Instagram, bati um papo com o Bruno, produtor de café, 22 anos, que tá, literalmente, surfando a onda do café, tá lá no meu Instagram, pra quem puder assistir, arroba Maurício Bellinello, produtor explicando como é que ele lidou com essa situação da geada ganhando dinheiro, não falando, não blá, 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 ganhando dinheiro. Então, ele fez uma, ele fez uma put? Foi isso que ele fez? O que eu falo foi? Ele fez melhor que isso, ele fez muito melhor que isso, João, porque a parte principal do mercado, fazer a defesa de preços, é muito bom, mas essa brincadeira começa em outro lugar, primeiro você tem que escolher o melhor momento pra vender o físico. Então, a grande escolha do Bruno, ele falou isso ontem, é um spoilerzinho aqui só, que o que a gente aprende, o que eu ensino, pelo menos no curso de commodities, muito mais do que uma técnica pura e simplesmente de defesa de preços, é você conseguir delinear claramente qual o melhor momento pra vender, porque a melhor defesa que existe é a venda do físico no momento certo, e ele vendeu maravilhosa, vendeu lá nos 2,10, João, lá nos 2,10. Então, mas comprou uma qual? Aí ele vai montar, e de novo, não é no mesmo momento, como a venda foi boa, ele tá aguardando os preços estabilizarem, e vai montar. Ele tinha vendido no 1,60, antes uma parte, lembrando que ninguém vende tudo de uma vez, isso não existe, né? Ele vendeu no 1,65, 1,60, montou uma operação pra cima, quando o café bate 2,10, essa operação pra cima, virou um caminhão de dinheiro, ele já fechou, e vendeu o restante no 2,10. Maravilhosa a operação, coisa linda de se ver. O mais importante saber de tudo isso, que foi um pequeno cafeicultor que ganhou esse dinheiro, porque normalmente você fala assim, 300 sacas, João, 300 sacas. Oxe, o cara fez dinheiro. Não, porque são os operadores lá da Europa que estão ganhando dinheiro em cima dos cafeicultores. Não, basta saber usar aquela frase que a gente usa muito aqui, né, Maurício? Quem sabe faz antes da hora e não espera o bicho acontecer. Ok, Maurício, e no sábado, lembrando, hein, pessoal do nosso curso de introdução, a aula de encerramento da quarta turma, momento de tirar dúvidas, hein? Momento de tirar dúvidas. E vai ficar gravado para as outras turmas. Essa é a grande novidade, né, Maurício? Isso aí, João. No sábado, cinco horas da tarde, temos a terceira aula de tirar dúvidas para o nosso curso de introdução, terceira e última, né? O e-mail com o link para você participar vai ser enviado amanhã para o seu e-mail e no sábado novamente, né? Então, lembrando, todo mundo que está no curso de introdução já vai anotando as dúvidas ali, porque ali a gente só sai quando acabam as perguntas. O Rubens Soriano está sugerindo a você, Maurício, na live de amanhã, falaram do CDS. Do CDS. Eu falo... CDS. Falo sim. Isso. É um título... Só para avisar o pessoal, o CDS é o título que os grandes operadores usam para se defender contra a default, contra calotes, né? Contra quebra de países, principalmente de países, mas também de empresas. Falo deles amanhã sim, Rubens. Tá bom? Que beleza. Então, amanhã de grátis, no Instagram, arroba Maurício Bellinello, show de informação, nove e meia da noite, imperdível. Maurício, até amanhã. Vamos em frente. Um grande abraço, João. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.